é muito bem galera vamos de Euro Truck Simulator 2 já peguei uma viagem bacana aqui no novo mapa né nova DLC que saiu Black to the Sea sei lá o mar negro né então vamos lá vou fazer essa viagem aqui muito bacana já peguei aqui apenas uma hora de viagem rapidinho né vamos levar plásticos usados de aqui não dá para entender que tá escrito aqui mas eu vou para o bacal bacal vamos lá então partiu vamos no caminhão da F e vamos aqui naquela simulação tranquila tranquila show de bola tá eu com o da Fizinho bonitinho verdinho vamos levar plásticos usados com certeza deve ser para reciclagem aqui né vambora aqui tirar esse GPS manos não esquece de deixar o likezinho para ajudar eu tô voltando aos poucos aí trazendo o conteúdo para o canal estava parada aí um tempão tempo parado né mano então vambora deixa o likezinho você que tá chegando agora se inscreva no canal seja muito bem-vindo espero que você goste dos conteúdos vamos aqui na vida real respeitando o sinal de trânsito respeitando também o limite de velocidade também que é muito importante a gente respeitar os limites de velocidade então vamos lá estou vendo aí que tá amanhecendo no jogo já vamos lá ó opa tô saindo errado aqui tô a saída por caramba tô todo errado aqui galera eu confundi eu sei que era por aqui ela saiu e se dá fica todo quadrado aqui vambora vem ninguém de lá vem ninguém de cá vou só puxar meu pedal aqui um pouco para trás eu tô parecendo aqueles aquelas pessoas que a cadeira aumentou um pouco aí meu pé tá um pouco distante o pedal vamos lá então o sinalzão aqui o caminhãozinho basicão né uma hora de viagem super tranquilo vou passar aí de cima aqui do trem aqui trilho de trem vou dar de faixa aqui dando uma olhada lembrando galera que as lives de free fire está sendo somente na página lua nascimento e lua gamers tá então tem uma galerinha aí que curte free fire lembrando que as lives estão acontecendo no facebook game game então procura lá e você que tem o facebook aí é só procurar lua gamers faça lives também dinheiro truque por lá também e também rola aquelas lives em dinheiro truque para dar uma garimbada eu estou usando aqui o volante g27 olha o o bondinho né o bondinho que fala aquilo ali não é acho que é isso sei lá chamo de isso essa nova dlc galera tá muito boa o eurotruck deu umas melhoradas aí eu pensei que esse negócio ali eu não sei não o eurotruck deu umas melhoradas eu só não sei que melhoradas são essas porque eu não li mas eu soube que o jogo melhorou bastante tá bem melhor a cada dia os caras vão melhorando o jogo e aí e esse é o novo mapa que saiu e saiu a semana passada o seu nome não foi semana passada eu vou bater um carro aqui a vida real aí não vou jogar vida real aqui a vida aí ó só fazendo doideira eu vou jogar a vida real a vida real e não dá nem para ultrapassar né o cara aqui ele vai vir ali tá pra onde galera a maioria das viagens do eurotruck só tá rolando a noite é difícil pegar uma viagem de dia não tem é só viagem assim ó da madruga antes de começar esse vídeo aqui eu tive que esperar um pouco pra ver se clareava mas eu acho que o tempo só passa rápido se você andar com o caminhão agora se você ficar paradão esperando clarear não clareia não tá de faixa aqui mano tô na faixa errada a faixa de caminhão é sempre a do lado direito e aí agora aqui acabou a faixa se não me engano e aqui a gente anda no cinquenta e aqui a gente anda no cinquenta e aí ó tô andando acima da velocidade acima da velocidade não dá né e aí eu não entendo cara porque quando a scs tinha que colocar no jogo os bonecos andando na cidade eu acho que ficaria mais legal do que você ficar andando em cidade fantasma né tipo ninguém ninguém na cidade ninguém na cidade tinha que ter um sei lá tipo uns bares e os bonecos tudo no bar sentado assim na calçada curtindo curtindo a lua você tá querendo demais já não mas é isso mesmo tinha que ter pô pra ficar mais legal né pô se ficar entrando em cidade e você olha assim não tem ninguém andando só carro mas esse azulão aí do céu é top hein esse azulão aí é muito bonito cinquenta aqui e aí e aí e aí bom se esse caminho da frente não for uma tartaruga vai dar para eu chegar lá e aí o sinal ficou aberto um tempão e logo ali na frente ali e aí e aí é começou as tartarugas ninjas e aí e aí são as tartarugas ninjas e aí e aí e aí e aí e aí bacal A minha preferência é minha. Acho que é ali que eu tenho que entregar isso aqui. Chegado. Que horas? Seis horas da manhã, mas vamos. Show. Claro, vamos estacionar para fazer bonito. Vamos embora. Acho que eu tenho que virar. Acho que é aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, é ali. Consegui não ver nada aqui em uma escuridão. Aí eu cheguei. Como é que eu vou estacionar ali, cara? Vindo aqui, né? Está escuro demais. Não dá nem para ver o caminhão direito. Vou tentar. Deixa eu puxar. É, realmente. Realmente não vai dar não. Vou ter que estacionar vindo de lá. Não vai dar certo aqui, não. Não vai dar certo mesmo. Deixa eu ver aqui. Agora eu venho de lá, ó. Assim, ó. Deixa eu jogar o caminhão certinho aqui, ó. Sempre na hora de estacionar é aquela doidinha, né? Eu sempre apoio, às vezes, mais a cena. Não vai dar certo. Vou deixar ele entrar lá. Deixa eu tirar ele aqui. Muito em cima. Muito em cima. Muito em cima. Falei Fosse na autoescola Ou eu tinha perdido Aê, show Tá entregue Tá meio escuro ainda, tá amanhecendo Tá demorando Cara, eu acho que os caras melhoraram isso aí Pode ver que tá demorando Pra amanhecer Seis horas da manhã, já era pra tá claro demais Mas tá demorando um pouco, depende também do continente Essas coisas Rapaziada, então é isso, eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele like maneiro E se inscreva aí no canal Se segue aí também A página Lua Games, deixa o likezinho Pra ajudar, muito obrigado Pela companhia de vocês e até a próxima Aqui no Aerotruque A nova DLC Black to the Sea Sei lá, andando no mar negro Acho que é isso daí Valeu rapaziada, tamo junto Um abraço